Música Olha, o Socrates tem uma velocidade até de 172 Mas é bem mais lento que o AQ E que o Gomes nem se fala Será que o Socrates é melhor que o AQ, chat? Temos o Gomes à esquerda e tem melhor eu que o outro Encontros de calibro Já fiz dois, falta estes dois Bora lá fazer o Nice Monaco E nós temos umas moedinhas, não sei se vocês viram Mas eu vendi aquele equipamento Vendi mais umas cartas aí Que estavam lá na lista de transferências Aqueles prata, vendi um prata a 10 mil E G Não, vamos abrir já o pack na pressa Amigos, estes packs não vale a pena guardar para os Tots, né? Guardamos todos os packs para os Tots, amigos Não, é que... Não, ok, a gente pode fazer esse esforço, amigos Não, eu sei, vocês querem abrir Mas eu também quero Mas só que, amigos, se a gente fizer o esforço Pensem, pensem, pensem Se a gente guardar os packs todos Vamos fazer um fucking, de um fucking De um pack opening, amigos Que vem o Messi e o Ronaldo do mesmo pack Entendem? Amigos, se vocês pensarem negativo Se dizerem, ah, não, não vai sair nada na mesma Podes abrir essa merda e foi Eu sei que o mais certo, né? Amigos, mas aí, vamos fazer o esforço Mas tem que me ajudar, não é? Vocês estarem aí a dizer Não, seus, abre, abre, abre Não, vocês têm que todos dizer Não, seus, guarda, guarda Guarda para os Tots Mega pack opening, é Hiper, mega pack opening 200k em FIFA Points E depois vais a ver É só os packs dos SBCs A gente tem que ir lá A cena do clube Ele é mais fácil Uma das duas palícias de transferência Chato, o que é que a gente faz aos packs? Guarda, guarda Estas coins a mim não Em vez de abrirmos packs Fazemos coins com algumas cartas Que temos aí no clube Para valerem muito dinheiro Nesta altura, olha isso Tipo É a melhor forma, nós fazemos 9800, 6000 6000, 4000 Hã? Olha isso Estão a ver Eu não Não estou na brincadeira Quando digo Tipo, as equipas são completamente incêndio A mim, tipo Não é duas, nem três, nem quatro Nem cinco vezes melhor que a tua É 50 mil vezes É completamente incêndio Se o gajo chegar E depois Estou na quinta divisão Nem estou na décima Ainda sou o panhaço, guys Da décima Da nona divisão Com grandes equipas É pá, as coisas precisam Que liberar um bocadinho Estão a ver? Agora, tu levas com o gajo Da quinta divisão Não sou nada de especial Mas para o meu nível Neste momento Já não jogado tantos meses É pá, é um bocado complicado E ainda para mais Com as equipas que eles têm É só estar ao baliz A marca 5 Nem um passo Nem um remato O gajo rematou de pé direito O Lucas rematou de pé direito Fez um remato todo frouxo Eu enchi a barra O Lucas rematou de pé direito O Lucas rematou de pé direito O Lucas rematou de pé direito O Podes usar Mas é só em situações Muito específicas Isso, limita-te apenas A tu jogares com o L2 Para um lado E para o outro À procura que ele erre O passe Olha para isto, vamos ver Com o fronte Parece que estou a jogar Contra paredes Isso é louco em bundão Não é um best É uma paredes É uma paredes Uma paredes best Oh, f*** O que é isto? O que é que o guarda-rítes fecha? Rossi Long com o pé direito Finesse A sério, homens? Como é que o Rossi Long Menta aquela bola com o pé direito? Eu às vezes com os pontas-lança Que são maus de pé direito Isto é, quando são maus de pior pé Eu chuto lá à frente E parece que estou a rematar Com uma criança de dois anos Ah, eu precisei Mano, porquê que subiu tanto? O outro O gajo procura mesmo o ângulo fechado Supostamente o pior ângulo É onde eles procuram para chutar Que sabem que a bola vai entrar Acertar a marcação, amigos Eu tenho que melhorar muito na defesa Porque contra estas equipas BDS Em que todos os jogadores Rematam bem à frente E depois tu também Estás feito a levar golos Mesmo que os que não marcam Remarcam bem O Rossi Long da vida Então tipo A cena que eu tenho que melhorar Primeiro que tudo É a defesa O gajo manda-se pós-sobis Eu carrego quadrato Para ele fazer um carrinho O gajo manda-se pós-sobis Boa Aqui ganhou no físico Depois não sabe fazer o passe Eu preciso mesmo De médios defensivos Que saibam fazer passe Eles são bons nisto Na luta fisicamente E são rápidos Mas o passe parece que está muito importante Neste Kifa Não fazem um passe Não conseguem fazer dois passos seguidos Tipo eles erram logo no segundo passo De primeira então É o Rossi Long é canhoto Ele é pé esquerdo E rematou assim com o pé direito É true Eu gosto do Sissoko Na luta Na disputa de bolas E pá Ele dá uma velocidade Muito interessante Tanto na ajuda defensiva Quando também é para acelerar o jogo Levar a bola O passe dele é 78 É bem decente Olhando assim por cima Mas depois em jogo Tipo sei lá Os passos saem todos faltos amigos É que o esquerdo É que o direito É que o que for Reinaldo Ou Reinaldo Rashford da ponta E quem é que joga a cama Chato Nós estamos a jogar com o Rashford da ponta A nossa tática é 4-4-2 E aí vocês querem tirar o Querem tirar o Lucas do 11 Mas o Lucas não é mau todo A bola não tem chegado lá A cena é essa O problema é Este FIFA está muito É jogo entre linhas amigos É jogo tipo Com proximidade constante do adversário Não é muito no espaço O que é que acontece Principalmente jogando no meio E como o Lucas joga aqui no meio O que é que acontece Ele tem espaços reduzidos E com espaços reduzidos Os jogadores deste Das características do Lucas Tem mais dificuldade Porque ele precisa de espaço Para pôr a sua velocidade Querem trocar a defesa Para a defesa espanhola Mas aí não evoluímos O Sanchez A gente todas duas uma Tipo Troca o Ficamos com o Gomes E metemos o Sanchez Ou então tiramos as 4 defesas O Edlin, o Van Anoult, o Gomes e o Socrates E metemos a defesa espanhola O Fraser sim O Fraser eu trocaria amigos E quem é que metemos aqui Médio esquerdo Não é Esta tática é só para a química amigos Eu vou jogar com 4-4-3 Entre o campo Ficamos com isto Sem medo É bundle amigos Carasso O Lenglet está como O Lenglet está cheatado Para estar a esse preço Eia o Militão Estava baratinho Mendy É muito melhor Que o Teles amigos É assim tanta diferença Deixa eu ver então O Mendy Mas o Mendy Também deve ser caro Não é tão caro Como o Lenglet É 11 mil Né vai 12 mil E a química é tranquila Nós temos que ter aqui Um jogador do Barça Querem o Dembélé Na direita Quanto é que custa o Dembélé Esse cara não tem dinheiro Para o Dembélé É só a única questão Ok A gente tem que pôr ele A média e direito Para fazer química Pois Mas vocês querem O Sissouca em todo lado Porque ele é francês Mas ele é só um Não Vai no E o preço Eu não tenho coins Para o Lenglet Então agora Não vou jogar por causa disso Vou comprar um alternativo Amigos Temos quase dinheiro Para o Lenglet Depois só temos que arranjar O dinheiro Para as trocas de posições Amigos Antes de trocarmos as posições Temos que ter uma certeza Que é Trocar só o Rashford Para a ponta E o Lucas Para o médio e centro E fechou É só meter o Lenglet Acertar as posições E fica tudo que é química No máximo A não ser o máximo Pronto amigos Agora é comprar Eu Amigos Escorrem aí O que é que é preciso Para vocês me ajudarem Para ser mais rápido AC chega Ou mete o Mete o certo No No Rashford Está bom assim Fechou? O 8 Não perde nada Não há necessidade Pela química Só se for pela qualidade Mas aí Vamos testar o Militão Já contemos Caralho Foi mal Não meti ataque O que é que eu fiz mal? Mandar com o Rashford Para a esquerda Caralho Eu passei para a frente Horação Por um Pai Um Por um Bora Rashford Agora Agora Amém A manja Um Estão Ia mataram ali o jogador Ia mataram ali o jogador Boa O O O O O O Não tem ninguém Que venha buscar a bola Olá Agora derrachido sozinho, chato. Não mandei para sair ninguém. Pena buba, Dani. Por acaso, ficou bem. Isso ficou-se mal. Pica-naços. Não sei se eu queria levar o gajo para casa. Deixe-me jogar a bola, por favor. A bola está na minha posse. O Rashford soma parece para rematar perto da esquerda, mas eu que o digo. Ele tem que ir para a esquerda. Não pode estar na direita. Cai um gajo flete para o meio e vai de perto da esquerda e sai um cagalhão. Parece a minha avó estar a baliza. Claro, claro. Não, não, não. Não dava a bola passar. Ah, mas não foi... Ah, mas... Não foi... Ah, mas não foi... Ah, mas não é isso. Os jogadores não querem, mim? Como uma pessoa tem que jogar mais à bola do que isso para merecer marcar um golo? A sério? O guarda-redes é o puto do K-Ninja, mão. No teu tempo, Rashford. Fuck you. O quê? Não o fucking way. Não, agora foi o que deu o Mele com o pé direito e finessa, amigos. O gajo chuta a fuma figura. Em jeito. Em jeito, amigos. O gajo defende tudo. Se não defende, vai ao ferro. Não, amigos. Não, esse jogo, amigos. Tipo, o gajo tem que pagar um café. Aí, aí, depois da partida. Que colinho, senhor do céu! Finalmente. Agora, depois de tanta jogada bonita e elaborada e não sei o quê, vem um gol cagado. Mais barato, dito. Chuta daí que vai ser gol. Ah, o meu guarda-redes também sabe defender. Não, obrigado, não é? Não, não marco falta, Sarabito. Até parece mal, né? Depois de um jogo inteiro deixado a sarrafar. Quanto é que custa o Ben Eder? É porque aí, amigos, nós para pôr o Ben Eder, ele é francês. Não tem como ficar com o Ainaldo e com o Lucas e com o Maximo. Então, é isso, amigos. Ben Eder e o que é que é que é? Eu não sei se tem o que é para eles. Ben Eder, o 85. Ah, mas isso é o IF, né? Não, não. Não vou pôr IF para já, amigos. Dombelé. Quanto é que custa o Dombelé? Agora não vou fazer mais alterações, amigos, ok? Vamos estabilizar. A Senai agora é a jogar. Isso não adianta. Nós estamos a trocar sempre de equipa. Se não jogarmos e treinarmos e tentar perceber como é que as coisas funcionam. Porque aí... E aí, a minha moral vai embora. Um gajo ganha um jogo com uma equipa mais ou menos, né? Depois aparece essa equipa para tirar-te a moral e para te mandar para baixo. O gajo tem que... A Senai é um gajo ser paciente ao máximo e basicamente esperar que ele erre. Cara, Lucas, parou. Ficou aqui a mudar os pneus. Ah, senão. É sério, from nowhere. E depois o meu jogador, neste caso foi o Dombelé, arrematou daquela maneira que vocês viram ainda agora. Completamente sozinho, amigos. Uma jogada do capeta, aproveitar o kick-off-lite. E o que é que o meu jogador faz? Mandam-me uma choriçada, amigos. Basta que o Ronaldo diga marcar. Muito rápido o Ronaldo. Eles mudam a velocidade com o Messi e com o Ronaldo. Fazem parada. Olha o que ele fez. Eu chutei, amigos. Oh, meu Deus. É só fazer fake shots. Não, não, não. Ah, não. Ah! Não, não. Olha agora. Neymar. Vai marcar a gola. Mano. Tudo é falta. Ninguém pode tocar nas meninas. Fizeste um cabrito de três formigas e quatro escravelhos. É um jogo legal. Agora nesses livros aí, a malta já aprendeu como é que se bate os livros. Comece-se maionoso. Os jogadores saltam, mas é completamente inútil. A bola vai perfeito. Não, esquece da bola. É a caga na bola. Não, vai embora. Vai atrasado para apanhar o autocarro. Fizeste um cabrito de três formigas e quatro escravelhos. É um jogo completamente dominado, amigos. Não tem como, chat. Não tem hipótese. O gajo marcou bem lá atrás e na frente destruiu completamente. Com o Ronaldo, com o Messi, com o Neymar e com o Raico de Guarda.